Música Quem passa diariamente pelo Novo Friburgo Country Club, seja passeando ou praticando alguma atividade física, pode não perceber. Mas esse verdadeiro patrimônio guarda muitas histórias. Bom, essa foi uma propriedade construída pelo Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, em 1860, essa era a casa de campo dele, ele teve outras propriedades aqui em Nova Friburgo, e ela foi denominada de Chácara do Chalé por conta da casa principal, que tem arquitetura de chalé. Ela que foi projetada pelo arquiteto Gustavo Aineu, que era alemão, e rodeada pelos jardins do paisagista francês Auguste Glaziou. Em 1913, os descendentes do Barão venderam essa propriedade para a família Guinle, que ficou aqui até os seus netos, e César Guinle, que era filho de Eduardo Guinle, vende então essa propriedade para o Nova Friburgo Country Club, que já existia no papel, mas ainda faltava sede. Então esse era o espaço ideal para um clube que tem o nome de Campestre. Então o clube nasce em 1957 e vem para cá no ano seguinte, em 58, e desde então são mais de 60 anos de história, que envolve toda a população friburguense, além dos brasileiros, porque aqui é um bem tombado pelo IPHAN, então tem a chancela de um instituto nacional, e guarda essa história de mais de 150 anos. E para manter essa memória viva, uma iniciativa foi lançada hoje, uma cerimônia que reuniu diversas pessoas e entidades ligadas à cultura e à história da cidade e do clube. E nós estamos contando aqui a história através desse equipamento chamado tótens. Serão 17 tótens distribuídos ao longo de todo o Nova Friburgo Country Club, para que não somente o turista, o friburguense, ou o próprio sócio, que muitos deles não conhecem a história toda do Nova Friburgo Country Club, possa conhecer. E todos esses informativos também estarão aliados à tecnologia. Quem estiver passando por aqui pode simplesmente aproximar a câmera do celular para um desses QR Codes, e vai ter acesso a diversas informações sobre cada canto do clube em três idiomas, português, inglês e francês. Esse aqui, por exemplo, conta a história da escultura O Menino e o Ganso, que está bem aqui na ilha central do clube. À morte do baron de Nova Friburgo, em 1869, a ferme do chalif foi derretada por seu filho-aim, Antônio Clemente Pinto. É um patrimônio que precisa ser valorizado e conhecido pelas pessoas. Então hoje é um dia muito especial da gente poder colocar isso em prática. Hoje nós estamos inaugurando parte desses tótens que vão explicar. O tótem dá uma pincelada na história para gerar uma curiosidade, e as pessoas vão poder mergulhar em toda essa trajetória. Então é justamente isso, para as pessoas virem para cá, um dos espaços mais importantes da cidade, virem para cá e não virem somente porque é um lugar bonito, agradável de se estar. Mas porque tem muita história por trás. Então as pessoas virem para cá e saberem que elas estão pisando num espaço muito importante nacionalmente, quiçá mundialmente. Nós somos um clube, mas somos muito mais do que um clube. Nós somos uma história viva. E nós estamos hoje fazendo a entrega daquilo que eu acho que é um dos atributos importantes de qualquer espaço cultural e histórico. É você contar a história. Obrigado. 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 Obrigado.